Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Olha eu aqui de novo pra dar dicas sobre Smart TV Muita gente tá comprando as TVs com sistema Roku E eu consegui uma TV pra fazer um review aqui Que é a TV de 42 polegadas da Phil Eu vou dar as minhas primeiras impressões aqui do que eu achei E vou pontuar algumas coisas que é muito importante você saber Antes de você comprar uma TV com sistema Roku Fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar De volta pessoal, então se você ainda não se inscreveu no meu canal Esse canal tá sempre mostrando dicas sobre serviços de filme, séries, streaming E também faço reviews de vários produtos Principalmente Smart TV, TV Box, Fire Stick Peço logo que você dê um like nesse vídeo Também se inscreva e ative o sininho de notificação Hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras impressões que eu tive Com a Roku TV da Philco de 42 polegadas Essa TV é uma TV de entrada Full HD E ela tá num preço bem legal Vou deixar um link de compra aqui na descrição Caso você se interesse, você clica no link de compra Vai ser direcionado pra loja parceira Se você comprar essa TV através do link de compra Você vai estar ajudando o meu canal Então o que eu preciso dizer sobre essa TV Roku Que eu tô falando aqui hoje Como eu falei, ela ainda não suporta 4K É apenas Full HD É uma TV pra quem tá começando esse mundo das Smart TVs Tem um sistema operacional diferente do Android É o Roku OS E pra quem não sabe As TVs Roku já são muito populares nos Estados Unidos E tá agora tentando buscar mercado Também aqui no Brasil Principalmente com a marca Philco Que é essa TV que eu tô mostrando aqui agora Como ela é Full HD A resolução máxima é 1080p Com uma taxa de 60 Hz Então pra aquela galera que é aficionada por jogos Essa taxa de Hz talvez não vai mostrar o potencial todo do jogo Mas como eu falei Ela é uma TV com preço barato E pra quem ainda não tá podendo comprar uma TV mais moderna Ela é uma ótima TV pra começar Ela tem também um processador quad-core Ou seja, ela tem uma fluidez boa de mudança dos aplicativos Conseguir fechar e abrir aplicativos Então você não vai ter muito problema com relação a isso Nessa velocidade de mexer na TV Com relação ao áudio Ela tem Dolby Audio Relembrando que ainda não é o Dolby Atmos Que é a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje pra áudio Ela tem um Dolby Audio Nos testes que eu fiz um áudio até legalzinho Não é muito alto Ela tem dois alto-falantes com potência de 10 watts RMS E dá pra você ouvir de boa se você não quiser utilizar a sua TV Pra fazer uma festa, fazer uma coisa muito grande Então se você quiser algo mais potente É bom você comprar e investir numa soundbar Porque só o som dela você não vai fazer muito barulho Sobre as entradas físicas dela Ela possui duas entradas USB E três entradas HDMI Sendo que uma da HDMI dela é o HDMI Arc Que vai melhorar também essa troca de imagem e som Então se você for colocar algum aparelho de som É bom colocar nessa entrada HDMI Arc Ela funciona também com Wi-Fi E também tem uma entrada pra cabo de rede Ethernet, aquele cabo RJ45 Quem gosta de assistir filmes, séries Às vezes pode preferir conectar a internet Diretamente do modo e na sua TV com cabo de rede Outra vantagem que a Roku TV está trazendo pro Brasil É o aplicativo do celular Que também linka o seu celular com a TV Roku Então ele tem um app mobile Que você vai estar mexendo na sua TV Através do seu celular E você pode até colocar no fone de ouvido E ouvir a programação através do fone de ouvido No seu celular Algo parecido com o que o Google TV está fazendo Com o aplicativo Google TV de celular Então você vai poder mexer na TV com o seu celular Com o aplicativo da Roku Que eu acho uma vantagem Com relação aos aplicativos que tem dentro dela Que você pode baixar Ela tem uma dificuldade muito grande de baixar jogos Mas eu fiz um vídeo anteriormente aqui no meu canal Vou deixar um cardzinho passando Que tem sim como você instalar jogos na TV Roku Porém são jogos bem simples Jogos como dominó, xadrez Então assim, não vai ter jogos tão bons Com qualidade gráfica muito boa como é nas TVs Android Outro ponto negativo das TVs Roku É que eu não achei navegadores de internet Para colocar nela Ou seja, para você poder abrir um e-mail Entrar em sites Você não tem Já nas TVs Android Você tem sim os navegadores de internet E também no File Stick Se eu não me engano também tem navegadores no File Stick Mas na TV Roku eu não achei nenhum A loja de aplicativos é uma loja vasta Que tem praticamente todos os serviços de streaming Que você precisa Google Play, Netflix, HBO Max Então com relação a serviço de streaming Se você for um usuário padrão Que quer apenas assistir Netflix Prime Video E esse serviço Você não vai sentir dificuldade Se você é um usuário um pouco mais avançado Talvez seja mais interessante Tentar conseguir comprar uma Google TV Que também tem Google TV Nessa faixa de preço dessa Roku TV Inclusive fiz um review aqui Da TCL, da TV da TCL Com Google TV de 50 polegadas Que está na faixa de preço Mais ou menos dessa TV Roku de 43 E aí eu deixo o card aqui em cima também Se você quiser assistir o vídeo que eu fiz Do review da TV TCL Essa Roku também não tem um sistema HDR Que melhora a imagem Que é o High Dynamic Range Que melhora a imagem Que tem na maioria das TVs mais modernas E também não tem Dolby Vision Que é um codec Que transforma a imagem da TV Com mais qualidade No geral As configurações delas são fáceis de definir Você consegue abrir aplicativos de maneira fácil É um pouco difícil para desinstalar os aplicativos Mas você pode apertar no botãozinho de asterisco Quando estiver em cima dos aplicativos Para poder desinstalar Ela tem também um controle Que tem alguns botões dedicados Como Netflix Apple TV Plus Entre outros E é um controle de fácil manuseio Ou seja, é muito fácil você se encontrar no controle É um controle leve Estou mostrando ele aqui agora É um controle que você pode fazer todas as funções Que as Smart TVs fazem E também tem essa facilidade De ter botões dedicados Como conclusão final Eu acho que a Roku TV Está chegando no Brasil Com preços bem interessantes Preços baixos Porém, eu ainda acho que carece ainda Da Roku TV melhorar esse sistema Para ter também mais jogos Para ter também navegadores Para ter mais capacidade De deixar o usuário Com uma experiência melhor Se você gosta do sistema da Roku É um sistema leve Tem também esse link Com o aplicativo do celular Você pode gostar Então fica aqui o meu review Dessa TV de 42 polegadas da Phil Com o Roku OS Que é o sistema operacional da Roku Espero que vocês tenham gostado Dá um like no vídeo Que já ajudou você a escolher Também se inscreve no canal Ative o sininho de notificação E se você gostou realmente dessa TV E quer comprar Lembra que tem link De compra aqui na descrição E também no primeiro comentário fixado Forte abraço para vocês Turma e valeu